e fala aí galera eu vou aproveitar que eu tô dando uma organizada aqui eu vou mostrar para vocês como eu gerencio o áudio do blu-ray o pc e da tv para sair no mini system beleza primeiro vamos conectar os aparelhos do blu-ray aqui está saindo no hdmi beleza de preferência do blu-ray você conecta na hdmi arc fechou do meu pc também está saindo hdmi que também está mandando áudio para tv então não precisa de um outro cabo de áudio na placa dele só hdmi mesmo a gente vai poder então aqui na hdmi 2 essas conexões valem também para o modelo 355b e essa meia 55d beleza qualquer um dos modelos de 32 40 ou 48 polegadas vamos então também a antena da tv no caso é digital então é a antena não cabo tá o sonda quando você tiver assistindo tv também sair no som fechou por último a gente vai usar um cabo rca p2 então a gente vai colocar o rca na entrada de áudio do mini system na auxiliar tá no caso tem duas eu sempre coloco aqui na em 2 tanto faz tá só por preferência de número mesmo tô colocando não mas vai funcionar do mesmo jeito e o p2 a gente conecta aqui na saída de fone de ouvido da tv focar aqui aí para que o áudio da televisão saia em todos os aparelhos tem umas configurações de áudio que vocês têm que seguir no menu da tv isso eu já falei nos outros vídeos então é só vocês dão uma olhada lá e todos os áudios que a tv recebe ela vai mandar pelo p2 para o mini system beleza é isso esse é o básico qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários beleza